Diretamente é, restante lovefuck É a live love funk, só reserva de lançamento, tem É verdadeira, levei na zoeira, até achar onde é a minha metade Hoje pensei bem que tô toda apaixonada E toda brincadeira tem o fundo de verdade Você é do meu lado, você é do meu lado Lembra aquele dia eu disse sim, quando essa música lançar Faz meus comentários, todo mundo comentando na ouvinha Eu e ele na favela, é sempre escura, só paixão Ele me chama de vida, eu chamo ele de mozão Eu e ele na favela, é sempre escura, só paixão Ele me chama de vida, eu chamo ele de mozão As vezes não podia falar nada, era toda chutada Batia na minha cara, e mesmo assim eu me apaixonava Nessa mina maluca, marrente e malvada Me encatena esses seus sonhos perfeitos Cabelo cacheado, seu jeito maento Mesmo com meu defeito, ela me abraçou Feliz mesmo foi quando o nosso beijo se encaixou Te amo, te quero, pra sempre do meu lado É só eu e você, prometo te dar um abraço Te amo, te quero, pra sempre do meu lado É só eu e você, prometo ser seu namorador É o Felipinho on me E aí E aí E aí E aí E aí